Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, tô meio torto aqui na cadeira, agora vai melhorar É o seguinte, eu peguei umas fases aqui do BRKS Edu, pô, ele fez um monte de fases já, vamos ver se a gente zera todas aqui Mas esse vídeo aqui vai ser só pra gente fazer a primeira, vamos fazer a primeira, não sei se a primeira é a última, deixa eu ver 19 do 7, 24 do 7 É, ele só, vamos fazer da primeira pra o início, vamos fazer da primeira pra última, beleza? Então vamos lá Vamos começar essa aqui, se chama O Início 4.052 pessoas jogaram, 627 gostaram, deram like 15% passou, ah, então vamos lá, se 15% passou, eu tô dentro desse 15% também Já passei de fases bem difíceis aqui, vamos lá Tô precisando de uma cadeira que encoste o pescoço, isso é meio torto aqui o negócio Então vamos lá, vamos ver se essa fase do BRKS Edu aqui é boa mesmo Puts, grilha, filho da mãe Já tô ficando, já não gostei, como é que sai o fogo ganho no cano? Nunca vi isso no Mario Ah, filho da mãe, cara, filho da mãe tem medo que vai sair agora das paradas, medo Um fogo de dentro do cano, cara, que ideia é essa, doentia É doentia a ideia, com certeza é doentia Uou, é fácil a fase, mas aqui eu dei mole, acho que meu controle falhou Vou usar esse controle aqui, ó Gosto muito, lembro do Super Nintendo Ele é muito bom, eu gosto, eu gosto É, a fasezinha é boa, doido, gostei Ah, peraí Vamos tirar esse carinha daqui Deixa ele pular pra cá Isso, assim Assim não, cara Que jumento que eu sou É uma fasezinha simples Essa aqui, divertidinha Se eu não fosse tão jumento Deixa ele subir, deixa ele subir Deixa ele subir E esse final aqui a gente faz assim, ó Uou, deu um balão e passamos Show de bola Foi tão fácil Bati o microfone, desculpa aí Foi tão fácil que eu vou jogar outra agora aqui Vamos dar um like? É, vamos dar um like de pena, né De pena porque foi muito simples De criança, essa aqui Vamos lá, vamos Experimentos Florestais É o nome da fase do BRK Esse Edu 1300 pessoas jogaram 408 e gostaram Vamos lá, experimentos florestais Vamos dar o play aqui Muito bem, vamos lá, senhor BRK Esse Edu, vamos ver se tua fã Já sai uma planta de dentro de um cano E a planta não volta, maldita Pronto Gosto de fases de Super Mario World Eu amo, na verdade Pra mim são as melhores fases, na verdade Mentira Mentira que tem um bicho que Que fica ali dentro Ah, meu Deus, cara Aquele bicho fica cuspindo coisa E tem Mentira que sai um peixe Um peixe cadáver Toma Caraca Que que é isso Maldade Vai enriquecer Maldade, cara Maldade Vamos lá, vamos lá Sentiram a habilidade, né Eu meio que me caguei aqui Mas foi habilidade total Isso aqui Caceta, cara Só o objetivo aqui E te estrupica Toma Vambora Ó Ó o foguinho Os caras mandam fogo Opa Eu vi a peninha Pena Não vou bater nesse cogum Nesse troço, não Eu já sei que é do mal Ah, deixa ele vir aqui Ele vai subir de novo Não vou lá atrás dele, não Ele vai subir de novo Sobe, vem Ah, não subiu não, safadão Mas eu vou te quebrar aqui Eu ia te quebrar Pronto, te quebrei agora Ele vai voltar Putz, gireu Isso aqui realmente É muita maldade Pulei por cima E a musiquinha Show Show Meu Deus Passei Show É Maneira Mas nem a fase Meio Meio Esquisitinha Bom Esse aqui foi o vídeo Vamos ficar por enquanto Por aqui As outras fases Estão ficando mais complexas E vai demorar mais o vídeo Vamos dar o like aqui Por pena do Edu Porque não deu nem pra suar Caraca Alguém fez em 20 segundos Eu fiz em 1 minuto e 13 Se gostou do vídeo Deixa seu like Marca o Edu aí Nos seus E não esquece de me seguir No Facebook No Instagram E no Twitch Na Twitter No Twitter e na Twitch TV Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui